Glória a Deus, amém irmãos? Glória a Deus Deus é lindo, maravilhoso, né irmãos? Glória a Deus Jesus falou conosco nesta noite Glória a Deus Nós só nos resta agradecer o seu Deus Por este culto nesta noite Onde Deus falou conosco poderosamente Os louvores Que coisa linda, irmãos As irmãs todas de branco, né? O pastor fez um pedido Que nós não devemos deixar Morrer, né irmãos? Essa tradição Entrada de branco E nós estamos aí Batalhando firmes Em nome de Jesus Pastor Alexandre, Deus te abençoe Muita noite com as irmãs Com a congregação, Deus abençoe Pastor Daniel, Jesus te abençoe Amém? Senhor Jesus pode abençoar Pastor Sebastião Clemente Deus abençoe Pastor João Paiva Deus abençoe A todos vocês Quero pedir perdão A irmã Santini A irmã Margareth E a irmã Sua esposa Lilian Lilian As irmãs Porque quando eu apresentei aqui Sempre nós pedi Para as irmãs Esposas dos pastores levantarem Eu disse Pastor Mas vocês me perdoem Em nome de Jesus Tá? Porque nós apresentamos A tradição é Pastor e a esposa Né? E toda a congregação Que acompanha As irmãs nos perdoem Em nome de Jesus Tá? Glória a Deus Irmãos Amanhã Nosso culto Começará às sete horas Pastor Fernando De Romaria Estará ministrando a palavra Do Senhor aqui Amanhã à noite Pastor Eduardo Vieira Estará louvando O nome do Senhor Está na direção Do conjunto Heróis da Fé Louvando e exaltando O nome do Senhor Vem Sábado Pastor Marco Aurélio De Centralina Nem tem Centralina Pastor Marco Aurélio De Centralina Estará ministrando aqui A palavra do Senhor A cantora Suíla Lloyd De Santa Luzia Almadá Que será louvando O nome do Senhor